Música Boa noite, estamos começando mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa famosa, filha de pais famosos, ainda que ela não goste muito disso, ou não goste muito de falar sobre isso. Mas o público em geral parece que gosta, até porque ao contrário da maioria das pessoas, que não conseguem se livrar do estigma, do nome famoso, ela fez seu próprio caminho, sua vida e sua carreira. No centro do Roda Viva esta noite está sentada a atriz Fernanda Torres. Lembramos que o Roda Viva também é transmitido para as TVs Minas Cultural e Educativa, TVE do Ceará, TV Cultura do Pará, TVE do Piauí, TVE da Bahia, TVE de Porto Alegre e TVE do Mato Grosso do Sul. Fernanda Torres tem 25 anos, atuou em teatro, televisão, cinema, ultimamente fez a peça Orlando em São Paulo, fez a Marvala Carne, com licença eu vou à luta, foi premiada em Cannes em 89, com Eu Sei Que Vou Te Amar, 86, perdão, de Arnaldo Jabor, e atualmente ela divide a cena com a mãe, na peça The Flash and the Crash Days, de Geraldo Thomas. Para entrevistar Fernanda Torres esta noite no Roda Viva, nós convidamos Rinaldo Gama, subeditor de artes e espetáculos da revista Veja. Aymar Labac, jornalista, crítico de teatro, produtor e apresentador do programa Tara Teatro da Rádio 89FM. Maria Cristina Duarte, diretora de redação da revista Máxima da Editora Abril. Serginho Groisman, diretor e apresentador do programa Livre do SBT. Alberto Guzic, crítico de teatro do Jornal da Tarde e do programa Metrópolis da TV Cultura. Teu Gênio Butti, editor da revista Playboy. E Tereza Cristina de Barros, repórter da TV Cultura. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Márcia estarão anotando suas perguntas. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Você não gosta de falar da sua mãe. Não entendi, de onde você tirou isso? Mas agora você está fazendo uma peça com ela. Como é que é trabalhar com a mãe? Não, eu não me recuso a falar. Você, aliás, desculpe interromper, em outras entrevistas você dizia que era um projeto, você gostaria e tal. De trabalhar com a mãe? É, porque não. Aliás, era uma ideia antiga, mas o perigo era cair num certo peguismo, assim, de fazer uma peça diretamente ligada à mãe, à filha, àquelas duas figuras. Mas aí, quando veio o Gerald, ele era um cara bastante maldito para entregar esse material e não virar piegas, entendeu? Então, aí a gente acabou entregando, acho que para a pessoa certa, assim. E como é a peça? Conta um pouquinho para os espectadores entenderem que você disse que não é essa coisa. Ah, não, a peça é maravilhosa, assim. E eu acho uma grande sacada dele ter posto eu tentando matar a minha mãe e a minha mãe tentando me matar em cena. Então, só isso eu já devo muita coisa ao Gerald, porque o normal seria o quê? Seria botar as duas com problemas de relação, não dava para ir para a cena com uma relação real exibindo ali a minha vida com a minha mãe. Aí o Gerald pegou esse material e transformou na coisa mítica, do que é uma mãe, uma filha, ou do que é um fim, um início, do que é a mesma pessoa na sua finitude, no seu começo. E esse papo de que a peça não se entende é uma bobagem, não há nada além do que está ali para se entender. É uma espécie de telequete familiar, assim. Eu me sinto lutando um boxe com a minha mãe diária em cena. E é muito simples a peça, na verdade. E como é que você faz tentando matar a sua mãe? De repente você não olha a sua mãe que está ali mesmo, não é, atriz? Ah, a minha mãe também, ela tem seus músculos, viu? Não, tem que ir para você, não para a sua mãe. Para mim eu me preparei, lutei uma capoeira antes de começar a ensaiar. Tento puxar a perna dela diariamente em cena, mas ela é mais esperta do que eu e ela se dá bastante bem. Mas é isso, eu tenho o maior orgulho quando eu olho para a minha mãe. Eu não vejo muito a minha mãe que me deu de comer. Eu vejo a minha mãe meio mítica, assim. Uma continuidade, a nossa família veio da Sardenha, assim. Então, há uma tradição na minha família de mulheres fortes, de bruxas da Sardenha, assim. Então, às vezes eu olho e falo, acho que eu herdei, eu sou uma bruxa também, de certa maneira. E acho que o Diário pegou essa matéria e transformou em algo pavio, fósforo e pólvora, entendeu? Em vez de transformar isso numa coisinha piegas, que não combina comigo nem com a minha mãe. Antes de passar para o Guzique, só me eu tinha que falar. Antes de passar para o Guzique, você disse que a sua mãe também tem músculos. Você disse músculos em que sentido? Aqui, ó. Fernanda, você faz parte de uma geração, ou pelo menos várias das suas colegas de geração, começaram na televisão ou fizeram televisão durante um bom tempo e progressivamente foram se afastando da televisão e foram indo mais, com mais intensidade para o teatro e para o cinema. É de caso pensado ou é mera coincidência? Não, não é mera coincidência que TV é uma indústria. Então, eu nasci ali em Ipanema, no Rio de Janeiro, onde está a Globo centrada. E a Globo é uma... é a indústria, a nossa Hollywood brasileira. Isso é meio brega, mas é verdade. E, então, a princípio, quando você tem, sei lá, 15 anos e você está começando, você sonha em fazer a novela das oito. Aí, um dia, te oferecem a novela das oito. Aí, você vai com aquela ingenuidade de que você vai pisar no Olimpo. Aí, você assina o seu contrato e você desce para trabalhar oito horas por dia, durante oito meses, dizendo, Cris, Cris, eu te amo. Aí, você descobre que há muito mais coisas a se viver do que dizer, Cris, Cris, eu te amo, durante oito meses. Então, as pessoas espertas começam a perceber que é preciso ler, se informar, ver filmes. É preciso fundar uma outra cultura aqui, é preciso trabalhar de outra forma, que não nisso. Então, a televisão vai, gradativamente, se tornando cada vez menos interessante, porque não dá para trabalhar, é emburrecedor. Por exemplo, o corredor da TV não tem janela. A literatura que se lê ali no corredor é amiga. Parece que o mundo está restrito. Aquele corredor e aquela novela e a próxima novela, e quando já está chegando o final da novela, o cenário que era enorme, só tem o canto do cenário, você já filma só com... Entende? É muito efêmero. E aí, você aprende que, em cinema, você desenvolve uma qualidade com a sua equipe, uma relação com a sua equipe, você aprende a trabalhar ideias, e não a sua pequena vaidade de ator, que é muito... É uma profissão muito imbecil, se ela é apenas tratada pela sua vaidade de ficar famoso ou não. Acho que tem grandes trabalhos em TV. A gente estava falando da Vera Fischer, o trabalho que ela fez lá da história do Euclipto, era maravilhoso. Mas são raros e, na verdade, eu não sei muito trabalhar em televisão, porque eu não sei muito fazer um personagenzinho e ter o meu sucessozinho e dar autógrafo para casa. Eu gosto de trabalhar ideias, eu gosto de misturar filmes que eu vi com histórias que eu li e poder discutir com o meu diretor de uma forma mais... Eu sou uma atriz de ideias, eu não sou uma atriz da pequena vaidade. Então, é por isso. Acho que, quanto mais inteligente você é, mais você percebe que aquilo ali é dizer, Cris, eu te amo, é muito pouco. Eugênio Butti, por favor. A minha pergunta é que eu queria voltar um pouco à peça, à sua peça. Ela é, no mínimo, uma peça chocante. E a gente não pode negar que grande parte das pessoas vão lá ver a Fernanda Mãe e a Fernanda Filha, porque são pessoas famosas, pessoas da televisão também. E o que chama muita atenção, além da figura das atrizes, é a força de um diretor que consegue colocar as atrizes em situações tão extremas. Tem cenas onde, por exemplo, você se masturba, tem uma cena em que, numa espécie de briga, você e a sua mãe estão num limite entre uma briga de morte e uma relação sexual. Que cena dessas foi mais difícil para você fazer? Houve alguma coisa que você sentiu que você precisava superar uma barreira, superar um limite para encenar, para viver no palco? Olha, assim, quando a gente começou a ensaiar, o Gerald veio com a história do paninho, com a entrada flechada da mamãe, e estávamos entrando ali. Aí, quando deu uma semana de ensaio, ele veio com a famosa cena da masturbação, que era um movimento da peça, que ia da masturbação até a trepada lá. E eu lembro que eu fiquei com muito medo que o Gerald, eu não conhecia ele. Então, às vezes, um diretor, ele quer a tua alma, no sentido de ele quer te chocar, ele quer ver... Eu fiquei com medo que fosse o Kama Sutra da mãe e da filha até o fim da peça. Eu falei, será que eu me meti nisso? Será que eu e a minha mãe, a gente vai fazer as 25 posições do amor aqui para satisfazer uma certa vaidade do Gerald de exibir eu e a minha mãe nisso? Ao mesmo tempo, eu falava assim, teatro não tem moral, não pode ter moral, não pode ser um lugar da moral e dos bons costumes, senão você não está fazendo teatro, você está lidando com nada. Então, ao mesmo tempo, eu falava, isso aqui é o trampolim da loucura dessa peça. Se a gente passar por isso aqui... Então, assim como para o público, quando chega essa cena, Neguinho respira fundo e vai, no ensaio nós respiramos fundo e fomos. A princípio é meio constrangedor estar montada em cima da sua mãe, mas logo a sua mãe vira uma mãe mítica e não a sua mãe real. Mas é sempre a mãe. Não, não, vira teatro. É a personagem também, quer dizer, é a figura, se confunde com a figura daquela... Quando o início do ensaio, como no Orlando, começar a beijar aquela mulherada como se eu fosse um homem, no início era constrangedor. Depois vira uma verdadeira brincadeira infantil, entendeu? Hoje eu como a minha mãe muito melhor do que eu já comi, porque hoje eu me divirto muito mais, eu posso fazer o que eu quiser, hoje é teatro. E talvez para o público, eles ainda têm o mesmo choque que eu tive ao receber as cenas. Você não sentiu em nenhum momento, assim, um psicodrama naquela festa? Uma coisa de você elaborar em... Não, não tem psicodrama nenhum. Não há... Não, é totalmente oposto a isso. É jogo cênico, é loucura cênica. Eu acho que... E é incrível, porque eu faço muito mais coisa. Eu como o coração da minha mãe, a minha mãe arranca a minha cabeça, e ninguém me pergunta se eu realmente como o coração da minha mãe, ou se ela realmente arranca a minha cabeça. Mas, Freud está certo, sexo realmente ainda é um problema. Assim, a coisa mais chocante da peça ainda é isso. Isso vem também do seguinte. Essa peça tem muito de um livro do Paul Oster, que o Gerald um dia me deu, sem me dizer. E o Paul Oster, essa história era a seguinte, o pai tranca o menino num quarto, desde pequeno, para ele aprender a linguagem dos deuses, para ele falar com Deus. Então, todo o início do balde, Deus sozinha naquele quarto, da minha mãe que aparece atrás, seria meio esse menino com os deuses. E tinha a seguinte frase, que foi a frase que me libertou das moral e dos bons costumes, depois que eu li. Era uma frase que era assim, o que teria acontecido de tão terrível naquele quarto? E o Gerald faz teatro, ou seja, ele lida com a ação, ele não lida com literatura, onde você pode deixar essa frase solta e o leitor voar com a sua ideia. Então, ele bolou. O que de tão terrível ele poderia botar a gente fazendo para dar o trampolim da morte que a peça tem? A coisa mais terrível, um dia ele me disse, seria o incesto, e quanto mais entre uma mãe e uma filha. Então, quando ele me falou isso, aquilo virou matéria teatral. Eu entendi que ele não estava querendo exibir, eu e a minha mãe, duas figurinhas tão queridas, tão bonitinhas, num jogo pervertido. Ele queria dar o trampolim da morte ali. E aí, quando eu entendi isso, eu vi que eu não estava sendo usada. E aí, no que eu não estou sendo usada, eu faço o que quiserem, entendeu? Aí não tem moral e bons costumes. Então, uma coisa é você ser usado apenas para ficar ali se exibindo, se masturbando. Outra coisa é você saber do que está se tratando. Aí você pode fazer qualquer coisa. Você acha que o público entende tudo isso que você está tentando explicar? Você não acha que, de toda maneira, tem uma armação em cima de duas Fernandas? Se não fossem duas Fernandas, não seria mais teatral? Do que ele jogar duas Fernandas, realmente mãe e filha, para uma plateia? Eu não sei, se vai uma plateia de estudantes, você acha que a plateia tem a capacidade de dar esse trampolim da loucura? Ah, eu não posso cuidar da cabeça de ninguém, né? Só reforçando um pouco a pergunta da Cristina, o Álvaro Silveira, de São José dos Campos, ele telefonou dizendo o seguinte, adorou as duas Fernandas, mas achou a péssima um desastre. Ela é um desastre, ela é uma catástrofe. Ela é um... Um desastre dela em outro sentido. Bom, eu encarei o desastre dele em outro sentido, ela realmente é uma catástrofe. E nisso, você está quase dizendo o quê? Que ele usou eu e a minha mãe. Ele usou muito eu e a minha mãe, porque como não usar? Como ter um material desta mão e não usar o que você tem? Não, eu não estou negando que ele tenha usado. A minha pergunta é o seguinte, eu estou aqui tendo uma explicação do que é a peça. Agora, o público, ele não tem acesso, a não ser agora, por esse programa, ao que você está explicando. Não, mas ele não precisa ter medo. Ele tem... O seguinte, o material que o público tem, é a ideia que eu gostaria de saber, como é que você tem visto a reação da plateia? A plateia tem entendido esse trampolim da loucura? Ou a plateia se choca ainda com um material que é altamente incendiário? Olha, eu acho o seguinte, primeiro, ele não precisa, o público não precisa ler o livro do Paul Oster para entender o que acontece na peça. Depois, o público que vê é extremamente heterogêneo. Eu não posso cuidar da cabeça de ninguém, quer dizer, alguns vão... Quando eu falo do trampolim da loucura, é pura emoção, é você estar sentado em uma cadeira e você fazer... E aí, você entrar, você acreditar que aquele coração está sendo roubado, é você ter um impacto tão chocante que te coloque dentro daquela peça. Então, se alguém se choca ali e para e não vê mais nada, eu não posso fazer nada. Outros verão. E a gente tem tido reações muito loucas. Por exemplo, eu já tive mães e filhas muito caretas, completamente em estado de choque com algo que tinha tocado a elas, num plano não da consciência, não de se eu entendi ou não a peça, ou a mensagem da peça. O Diego não lida com isso. Ele lida com metáforas impactantes e que são inexplicáveis. Ele lida com o Edgar Allan Poe, com cáfrica, com coisas que você não entende. Elas te pegam além da morte. São enigmas imortais, entendeu? Então, não é no entendimento que se passa, não há nada a se entender. Se o cara fica chocado com uma cena de masturbação e fica irritado, e acha um desastre e sai, ele não foi pego. Outros são pegos por aquilo e são pegos pela loucura, e no final as duas acabam jogando cartas, miticamente, estão chorando. Fernanda, talvez, desculpe, talvez o que a telespectadora e a Cristina, eu queria reforçar um pouco, porque eu telefono mais um telespectador, o César, aqui de São Paulo, no sentido de que você disse que o Geraldo não usou você e a sua mãe, ou seja... Não, usou. Não, pegaram no sentido das duas Fernandas, porque são as duas Fernandas, a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro. Usou no sentido de atriz para o trabalho. Não, ele usou também no sentido da mãe e filha. O que eu queria dizer é o seguinte, se fosse a Vera Fischer e a Júlia Gant, por exemplo, talvez não tivesse o mesmo impacto. Não, mas não seria essa peça. É isso que eu não entendo, é que se fosse a Vera Fischer e a Júlia Gant, o Geraldo teria trabalhado sobre essa... Essa peça foi feita para mim e para minha mãe. Foi feita sobre mãe e filha, foi feita sobre finitude, foi feita sobre duas pessoas que têm o mesmo nome, que têm caras parecidas. Então, não é uma peça que o Geraldo tinha na gaveta dele e ele montou com essas duas atrizes ou então com outras. Essa peça não existiria sem eu e a minha mãe. Ela quase... ele pode até montar, mas não tem o mesmo impacto. Essa peça não existe, sem eu e ela. Então, essa pergunta não existe, entendeu? Porque ele é um cara que trabalha com o material que ele tem. Ela existe na medida que você acabou de dizer. Essa peça não existe sem Fernanda Torres, Fernanda Multinego. Ela foi feita sobre nós. Então, se ele tivesse pego a Vera Fischer e a Júlia Gant, seria uma outra peça. Não sei sobre o quê. Mas ele teria... ele é um cara que ouve, ele é um cara atento. Ele não é um vegetal. Ele vê o material que ele tem. Se fosse a Vera e a Júlia, não seria essa peça. Rinaldo, por favor, depois a Tereza. Fernanda, você falou muito do Gerald, evidentemente, porque a peça é uma concepção dele e ele. Todo o trabalho do Gerald Thomas, de alguma maneira, causa um descomporto. Ele faz o que eu chamaria, ele e outros, de teatro de diretor. Pensando aqui em termos de cinema, o motivo de cinema do autor, eu não posso falar assim de teatro do autor, que se não faz uma confusão, é o teatro do diretor. É uma tendência que há algum tempo se percebe na produção teatral brasileira. Eu acho que o próprio Orlando tem um pouco isso. Tudo bem que tem o livro, que tem o Sérgio Santana, etc. Mas, antes de tudo, um espetáculo do diretor, como esse é um espetáculo do diretor. Você falou bem no comecinho que você era uma atriz de ideias. A atriz de ideias só pode... Ou ela se dá melhor com o teatro de diretor, ou agora a gente está assistindo aí uma espécie de redescoberta de clássicos. Você pensa em trabalhar com os textos que existem há 300 anos e, de alguma maneira, os diretores brasileiros deixaram um pouco de lado, seja porque eram muito criativos, seja porque não havia dramaturgia nacional. Enfim, isso não importa agora. O fato é que se consolidou no país um bom teatro de diretor, se a gente pensar assim. Mas agora a gente está assistindo a uma redescoberta de textos de 300 anos. A atriz de ideias, você especificamente, não uma atriz qualquer, ela cresce mais, ela amadurece mais com o teatro de diretor. Por isso que você tem feito esse tipo de trabalho? Ou isso tem sido uma coincidência você trabalhar com o teatro de diretor? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que não há teatro sem diretor, sem atores, sem iluminadores. Eu acredito em equipes. E essa discussão que você está falando é engraçada. Uns anos atrás, um diretor me disse a seguinte frase, que ele achava que o teatro agora, muitos anos, quando era início de 80, ele disse que ele achava que o teatro agora caminhava para serem espetáculos quase máquinas, acho que ele tinha visto Bob Wilson e tal, onde o ator não teria vez. O reinado do ator havia acabado e onde o ator agora seria mais uma máquina dentro de um grande espetáculo. Eu li aquilo e achei aquilo de uma bobagem profunda, porque eu acho que não há teatro sem ator. O ator é o cara que vai levar aquilo ali. Em cinema, o diretor tem um produto... A posição que eu estou fazendo não é entre diretor e ator. A posição que eu estou fazendo é entre diretor e ator. Não entendi, aqui tem várias. É que eu vou chegar lá. Então, eu achei isso um absurdo, quer dizer, que o teatro de diretor excluísse o ator. Agora, o que você está me falando é que talvez um ator que trabalha ideias só possa fazer um teatro de diretor e que talvez o teatro de diretor exclua o autor. Não, não foi isso que eu falei não. Mais ou menos, quer dizer, que não se pode montar clássicos... Não, não foi isso que eu falei não. Eu só disse para você o seguinte, se o fato de você que se define como uma atriz de ideias ter feito trabalhos na linha do teatro de diretor, se isso foi uma coincidência, isso foi o... Isso foi uma coincidência, eu também ouvi a seguinte história. Montar uma peça como ela é. Eu acho que isso não existe mais. É impossível você pegar uma peça hoje em dia e você achar que ela é assim. a montagem clássica dela. Qualquer diretor que for pegar aquilo vai ter que dizer a que veio, por que que está montando aquilo. Então, no que partiu disso, é teatro de diretor também. E outro dia, conversando com o Gerardo, ele falou uma coisa que foi fundamental para mim. Ele disse que ele fazia uma diferença entre metáfora em teatro e efeito em teatro. E eu acho que, às vezes, aqui no Brasil, ainda se faz muito efeito em teatro. E ele dizia que ele estava tentando ir para a metáfora. E nisso ele falava do Peter Brook, que na tempestade ele botou um crioulo enorme no início, com uma caravela na cabeça, bêbado. E era a tempestade que ele tinha bolado para o início da tempestade. E outras ele já viu balançando pano com a caravela, caindo chuva, e que ele achava que isso tudo era efeito. Que metáfora mesmo que ele tinha encontrado era o Peter Brook. Então, a coisa da inventividade no teatro, eu acho que ela pode estar até meio excessiva. Está todo mundo inventando muito efeito. E quando o Gerardo me falou sobre essa coisa da metáfora, foi a primeira vez que alguém me focou entre a diferença de ter tanto efeito em cena e de ter realmente uma tradução teatral do que está se falando num texto. Então, acho que você pode montar um texto de 300 anos, mas você tem que achar a metáfora do que você quer dizer ali. Mais do que achar se você vai botar um balde entrando dentro de cena, ou um caminhão saindo, ou o pessoal moderno, ou o pessoal... É mais metáfora, entendeu? Fernanda, até agora há pouco você estava falando sobre a relação entre mãe e filha no palco. Agora eu fiquei curiosa para saber o seguinte, como é que é essa relação nos bastidores? Porque esse tipo de relação é sempre muito complicada, delicada. Você aceita um conselho da sua mãe, por exemplo, você vai dizer, acho que você tem que fazer assim, ou vocês quebram o palmo nos bastidores? Ou você discute com ela, por exemplo, a pouco, você escolhe a boa televisão. Porque a televisão é uma coisa burra. Não, não, não escolhe a ver a televisão. Você diz que é o trabalho do ator, você diz que é uma coisa fechada, é um corredor, é a luz da liga, etc. Mas alguns fazem muito bem, veja bem. E a sua mãe acabou de fazer uma novela, um papel excelente, uma novela de televisão. Mas a minha mãe já tem quantos anos de roda para poder ir para uma TV e saber... Entendeu? Ela já se divertiu muito, assim, para poder fechar um contrato. E saber que aquilo ali passa. Mas, às vezes, quando você está começando a sua vida, melhor você se divertir antes um pouco. E, assim, eu tinha muito medo de trabalhar com a minha mãe, porque eu falava, cara, ir para o teatro com a mãe. Eu levei tanto tempo para sair de casa e agora eu achei que eu ia ficar muito sozinha. E a minha mãe, ela é um ser muito especial, ela é uma moleca, assim. Ela é muito estranha. Às vezes ela parece uma senhora e às vezes ela parece um guri. Eu prefiro quando ela é um guri. Quando que ela parece um guri? Dá um exemplo. Ela está ensaiando, cara. Ela é uma louca. E uma senhora? E uma senhora, quando ela vai jantar, jantares formais, assim, aqui em São Paulo, minha mãe vai vestida de senhora. Eu falo, que isso, mãe, não é possível. Mas o que ela faz no ensaio, assim? Ela faz tudo. Ela faz qualquer coisa que você pede. Ela se desbarranca. Às vezes eu olho a minha mãe e ela está cansada de subir uma escada. Aí ela entra em cena e ela fica igual uma louca. Ela se desbarranca do vulcão. Ela é muito legal, assim. A profissão dela é meio fã da juventude da minha mãe. Então, foi um alegre reencontro. Eu estava com uma relação meio formal, meio distante da minha mãe. E, assim, ela é muito companheira de trabalho. E ela é um guri. É muito legal ela. O que acontece quando vocês discordam? Por exemplo, ela diz assim, acho que você tem que fazer assim. Eu disse, não, eu não acho. Ah, eu lembro, não sei, teve um dia que, na masturbação, a minha mãe começou a dizer que eu estava fugindo da cena, que eu levava tudo para a comédia, assim. Que eu me escapava pelo canto. Eu virava e dizia, pera, pera, pera. Entendeu? É assim que a gente escapa, com muito bom humor. Fernanda, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Existe uma coisa, a tua mãe é uma figura muito pública e muito política. Quer dizer, ela é muito de tomar posição, de sair em defesa de causas e não sei o quê. Você sente que o ator precisa ocupar esse espaço político? Você faria campanha por algum partido, já fez, pretende fazer? É terrível no Brasil, né? Porque ator no Brasil vira quase um... A figura pública vira um cagador de regras sobre tudo, todos. Eu me sinto uma ingênua politicamente. Eu não sei como os políticos pensam. Eu não confio neles. Eu acho... Eu votei no Brizola, eu nem sei por quê. Depois eu votei no Lula, porque o Collor foi dizer que o outro tinha uma amante. Eu achei aquilo de uma bacharia tão nojenta que eu votei no Lula. Mas eu não sei quem seria melhor. Eu... É quase a minha posição religiosa. Eu prefiro ser uma teia, entendeu? Mas aí eu prefiro ter uma atuação política no meu campo de trabalho. Ou seja, melhorando o teatro, melhorando o cinema. Mas eu me acho tão ingênua politicamente. Eu acho que os problemas do Brasil são tão complicados que eu me sinto tão burra quanto qualquer um cidadão. E eu... E eu... Eu tenho muito medo de crença política, sabe? De crença ecológica. Eu tenho muito medo dessa ingenuidade. Agora é a democracia. Eu acho sempre que a democracia esconde uma nojeira. Eu acho sempre que a ecologia esconde uma nojeira. Então, eu sei que o que não esconde uma nojeira é o meu trabalho que eu estou fazendo. E aí eu me seguro. Então, politicamente, eu me sinto uma ingênua, assim. Fernanda, antes de passar ao Serginho, você respondeu também ao Jaime Souza Marcos, aqui de São Paulo. Telefonou perguntando sobre a questão política. E São José dos Campos está dividido. Depois que o Álvaro telefonou, a Rosângela de Souza, de São José dos Campos, também telefonou. Disse que, além de achar você uma ótima atriz, a peça é fabulosa. Serginho. Obrigada, hein? Viu? Fernandinha, o... O problema que eu faço é com jovens, tal, cujos pais foram jovens nos anos 70, assim. Eu estou ouvindo aqui, eu estou ligando duas questões. Uma questão, assim, referente ao teatro mesmo, que parece que nos anos 70, ele usava muito da metáfora, mas no sentido mais político mesmo, em função da ditadura, em função da censura. Então, se usou muito da metáfora com esse propósito. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa questão, no sentido do prazer que você tem com as estéticas diferentes que o teatro hoje proporciona. No seguinte sentido, você acha que o teatro da metáfora que pressupõe para o espectador um repertório, né? Para que ele tenha essas relações e tal, é um teatro que você abraça, assim, com o maior carinho e prazer na relação com o público? Quer dizer, o entendimento do público em relação a essas metáforas precisa estar sintonizado, né? Isso, por um lado, eu queria saber que prazer você tem com esse tipo de teatro. Por outro, eu queria aproveitar essa história dos anos 70, assim, porque me parece que muitos pais dos anos 70, liberais, guerrilheiros, maconheiros, militantes, guerrilheiros, Hoje, também, são pais repressores em relação aos seus filhos por outros motivos, né? Em que momento a sua mãe foi uma mãe que você, ou seu pai, sua família, você falou assim, quero sair, estou de saco cheio. Primeiro, assim, eu não me fecho, aliás, a minha mãe me ensinou bem isso, ela é libriana, ela disse que ela é capaz de ter duas ideias contraditórias vivendo dentro dela sem nenhum problema. Então, eu não me fecho com o teatro da metáfora ou de nada. Por exemplo, o Cacá Rossé, eu não acho que ele faça um teatro de metáfora, mas eu acho maravilhoso o que ele faz. Então, me interessa trabalhar em várias áreas, assim, mas essa história da metáfora do Gerardo me explicou o que era efeito e o que era metáfora, por isso eu entendi o que eu estava fazendo, entendeu? Mas você não acha que o espectador aí, ele precisa ter certas referências? Quer dizer, às vezes, um livro numa estante... Não, eu acho que não precisa ter referência nenhuma. No caso da nossa peça, ela é feita de truque de circo. Ela é a peça... Eu me sinto gordo e um magro em cena, assim. Eu me sinto um par de cinema mudo com a minha mãe. Não há nada além para se entender do que aquilo. É alguém tentando matar o outro que vai entrar pela porta a qualquer momento. É isso que o cara tem que entender. E o que vem daí... E tem outra coisa legal do Gerardo. Ele fala assim, que para ele, teatro é uma continuação da mente, assim. Porque cinema ficou realista, não é? A TV é realista. Então, se o teatro é realista, ele não tem atração. Então, no que o cara senta naquela cadeira, ele tem que ter alguma viagem sensorial, além do que o cinema, com aquele telão, apresenta a ele. Ou do que a TV, com aquele acesso tão fácil na vida cotidiana, apresenta a ele. E nisso eu concordo com o Gerardo, eu quero sentar numa cadeira e viajar. E isso ele faz muito bem. Então, eu não acho que ele... Eu acho, aliás, que ele está se afastando de um esteticismo intelectualóide, assim. Ele está abraçando teatro mais do que nunca. Essa peça, mais do que nunca, é metáfora teatral, simples, rastaquera. Entendeu? Não precisa entender que aquele livro é de não sei quem. Não entenda. Aliás, os melhores públicos que a gente tem são públicos extremamente populares. O público que senta e morre de rir. Eu estava me masturbando na frente da minha mãe. O Rio de Janeiro tinha uma que falava assim, Ah, eu não aguento, olha a cara dela, gente. É esse que é legal. Eu não quero o público que senta e fala... O que ele quer dizer com isso? Mas o que será que quer dizer o pano? Um veio perguntar, o que é dizer o paninho? Eu dizia, eu não tenho a menor ideia, meu querido. Pergunta ao diário, talvez ele saiba. Entendeu? É muito triste você encerrar o entendimento de algo a... Quer dizer isso, entendeu? Não quer dizer nada. É um bando de metáforas que não querem dizer nada, mas que te tocam para uma viagem, para você viajar ali. E em que horas a minha mãe foi repressora? Na hora que toda manhã, né? É. Primeiro namorado? Não, não. É hora que realmente aquele filho adolescente atrapalha em casa. Não cabe mais aquela família naquele quarto e sala que qualquer casa é. Você precisa ter uma sala, você precisa ter sua casa, você precisa sair de casa. E minha mãe, ela é muito conservadora às vezes, e ela é muito liberal. Ela é uma mulher contraditória. Então, teve horas que ela foi muito conservadora e eu enchi o saco disso. E teve horas que ela foi de uma... Mas ela nunca me deixou de me dizer, vai à vida. A gente já andou afastada há muito tempo. Na hora que eu ganhei cani, que eu fui viajar, era uma época que a vida da minha mãe estava muito dura. E eu fui de uma crueldade digna da peça do Gerald. Eu fui embora. Eu falei, adeus, estou indo. E depois eu voltei a encontrar ela, mas era uma hora que precisava. Além do mais, a minha mãe, ela me teve com 37 anos. Ela é da geração de 50. Então, ela tem uma vida conservadora. Ela foi casada a vida inteira com meu pai. A minha vida não é assim. Estou até a explicar. E como é que é essa relação com ela? O Serginho perguntou sobre a questão da repressão. Quer dizer, ela é casada a vida inteira. Você já teve três casamentos aos 25 anos. Um dia ela me perguntou, quando eu se preparei do segundo, eu acho, ela virou para mim rindo. Ela falou assim, mas minha filha, quantos vão ser? E a minha avó... E você respondeu? Eu falei, ah, minha mãe, te preparo. Aí a minha avó, por exemplo, ela falou outro dia com a minha mãe, disse assim, quando a Nanda se separou a primeira vez, eu fiquei chocada. Mas hoje, minha filha, eu não ia aminharrar minha vida por homem nenhum. Então, também se reconhece que você não vai ter uma vida promíscua, que você criou um filho que não é promíscuo. Acho que, às vezes, os pais têm uma paranoia muito grande com relação ao que os filhos vão fazer, se eles vão ser promíscuos ou não na vida. Aí você acaba tendo uma vida oposta ou não dos seus pais, e se você não é promíscuo, não há problema. Tem uma coisa que você... Aí, Márcio, por favor. Só uma coisa. Para acabar de vez com essa história da conversa com a mãe. Uma coisa que eu estou querendo me perguntar ali no início. Do ponto de vista do ofício, atores jovens da tua geração, como o Edson Celular e a Julinha Gann, depois que passaram pela experiência do palco com ela, com certeza se enriqueceram. Tem uma parte do ofício do ator que você só aprende com o ator mais velho ali no palco. Não tem diretor, não tem escola que te ensine. Você está conseguindo aproveitar essa escola da Fernanda? Ou será que você não está pelo fato de ser filha? É diferente. Eu vi minha mãe desde cedo. O que mais me... Estou falando de técnica mesmo, né? Não, de técnica não. Não, não, não. O que mais me encantou é que eu vi que muitas coisas que eu achava que eram minhas, eram dela. Como, por exemplo, trabalhar em equipe, eu achava que era uma coisa que eu tinha descoberto. E quando eu vi, a minha mãe trabalha em equipe. O humor da minha mãe, a cara de pau com que ela acha que ia atuar, a falta de psicologismo em representar, eu achava... Falta de pudor, você diria? Falta de pudor, até. Falta de pudor e aquilo ali, ela faz o que ela quiser ali dentro e ela não acha que... Ela não se vende por sentimentos baratinhos, entendeu? Ela falou uma coisa muito legal da peça. Ela disse assim, que a geração dela toda foi caminhando para Stanislavski, e repudiava o Itália Fausta, tudo aquilo. E que hoje ela se via fazendo Itália Fausta, fazendo... Ela disse, só que bolina, não é uma brincadeira. O tempo inteiro você fala do que você aprendeu com tua mãe. Teu pai também é ator e teu pai também teve uma viagem grande no teatro brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho do que ele deixa para você. O que o meu pai me deixa? Meu pai me deixa loucura, cara. Meu pai é um maluco. Ele me deixa... A minha mãe é uma louca polínea. O meu pai é um louco dionisíaco. Então ele me deixa... Ele me deixa loucura, eu acho. Eu sou muito grata a ele por isso. É uma dupla muito engraçada. Fernanda, como é que você se sentiu quando você descobriu que aquelas coisas não eram suas, mas eram da sua mãe? Você ficou satisfeita ou ficou com raiva? Eu fiquei muito feliz, porque eu vi que era uma herança que eu tinha. Eu vi que era algo que... E além de mim é como a peça, é algo... Então, mais do que aprender... Às vezes eu acho que as pessoas se relacionam com a minha mãe como se ela fosse uma mestra, uma grande atriz. Isso me irrita profundamente. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não sei, mas é que às vezes essa coisa do... Nunca mais fui o mesmo depois que pisei o pau com o Fernando Montilla. Nem sei se a Julinha ou o Edson disseram isso. Não, não é isso. Não é nesse sentido. Mas me irrita esse sentido. É no mesmo sentido que você ficar com fregolentes, você ficar com grandes comediantes. Desse Gonçalves, você sai diferente. Mas eu acho que o que você aprende é que eles são tão cara de pau quanto você. Que se você for tão cara de pau quanto eles, você será tão grande quanto, entendeu? Então acho que isso que eu fico com o da minha mãe é uma grande cara de pau, entendeu? Rinaldo, por favor. Você falou aqui, respondendo aqui uma pergunta, que você se sente ingênua politicamente, né? Você desconfia da política, desse movimento ecológico? Eu não sei, então, se dentro dessa alta análise que você faz, se eu puder responder que eu vou perguntar. Será que eu vou passar na prova? É que é o seguinte, é uma questão que tem que estar ligada à política, é por isso que eu estou falando. O problema do subsídio, o problema do incentivo do Estado ao teatro ou qualquer outra coisa. A gente teve aí dois anos sem nada. O governo Collor chegou e acabou com um filme, uma série de entidades, acabou com a Lei Sarney e agora propõe uma coisa parecida com a Lei Sarney, que é a Lei Rouaneiro. Isso está gerando uma série de discussões, etc. Mas, a rigor, o que ficou, parece um pouco de consenso, é o seguinte. Que durante esses dois anos, que todo mundo achava que a coisa ia para o buraco, a cultura brasileira, a cultura brasileira não foi para o buraco, apesar de não perder Sarney, apesar do plano Collor, etc. Você sabe, na sua opinião, embora seja um assunto que tenha a ver com política e você parece que não gosta de tocar nisso, como é que você vê essa questão do Estado tendo um papel dentro do incentivo à cultura? Eu acho que, às vezes, por exemplo, ter um cara como Ipojuca foi transformar a coisa do subsídio no pequeno dinheirinho que o cara vai roubar do governo. Quando você precisa ter um cara que encara o investimento em cultura como algo necessário, como algo de um país forte se expondo culturalmente. Então, eu acho que ele ter saído é fundamental, porque não pode ter um cara achando que os outros estão roubando aquele dinheirinho, merda, entendeu? Isso é triste. No caso da Lei Rouaneiro, é terrível, porque ela poderia ser a Lei Sarney modernizada. Mas, como chamava a Lei Sarney, demorou dois anos para tirar aquela lei e fazer uma outra com o nome desse novo governo. Então, é terrível como não se aproveita o que se tinha. Está sempre se começando do zero. Ao mesmo tempo, eu não teria feito nem o Orlando, nem a peça do Gerald, o The Flash, se o Banco do Brasil não tivesse investido na Fundação Cultural Banco do Brasil. É tão complicado, por exemplo, cinema, eu acho que houve um emburrecimento muito grande da classe. Então, eu acho que precisava passar por uma reforma. Eu não sei se foi o fato da Embrafilme existir que emburreceu todo mundo, o fato de se poder ter um subsídio sem se passar por um mercado que seja competitivo, que emburreceu, talvez sim. Talvez essa coisa da Lei Sarney é interessante, ou da Lei Rouanet, ou seja, captar recursos no mercado, não deixar a coisa andar sozinha, mas andando com dinheiros do mercado. Eu acho que tem que haver incentivo, a Alemanha tem incentivo, todos os países de cultura violenta incentivam a cultura. E aí não é só cultura, o teatro, algo que possa ser rendável. Orquestras sinfônicas, museus, parou tudo. O Rouanet disse uma coisa muito legal, eu fui ter um encontro com ele, ele disse assim, é terrível porque existe a verticalidade da cultura e a horizontalidade. Ao pobre só é permitido a horizontalidade, ele só pode ser popular, ir para a escola de samba, ele não pode ir em uma ópera porque ele não vai entender, ele não pode... O rico não, ele desfila na escola de samba e depois ele paga no municipal sua ópera e ele pode ter a verticalidade cultural. Ele dizia que ele achava importante no Brasil promover a verticalidade cultural para todo mundo. Eu acho que a gente faz isso quando você pega uma peça e você viaja pelo Brasil. E nisso tem que ter apoio da VASP, como apoia a gente para viajar. Então tem que ter apoio à cultura, porque é inviável, é inviável economicamente, entendeu? Mas eu acho que não deve ser encarado como uma mendicância da classe cultural. E acho que já foi encarado assim. E acho que às vezes, como foi no caso do Embrafilma, acabou sendo, ela não era ligada ao que acontecia no mercado. Então acaba ocorrendo o emburrecimento da própria classe. Eugênio, por favor. É isso que você queria saber? Acho que você recebeu o prêmio de melhor atriz em Cannes aos 22 anos, né? É, acho que sim. É, e por ironia... É, acho que sim. É, né? 86, é. Isso. Você se lembra bem o ano. 8 anos? É, mas eu não lembro a idade. Quantas você tem? Tenho 26. Vamos fazer as contas. Vamos fazer as contas. 26. Para 86. Dá 4, 6, 21. 21, pronto. E o Sarney estava lá, né? Não, o Sarney me deu a palma que eu não estava lá. Eu estava fazendo Cris, Cris e o Tiago. Pois é, mas é uma coisa que não foi muito falada. Eu acho que, enfim, na vida de qualquer atriz do mundo, ganhar prêmio de melhor atriz em Cannes não é brincadeira. E eu queria te perguntar, como é que foi isso na tua carreira? Que impacto que teve? Você mencionou aquele período como uma coisa um pouco desagradável, talvez até com uma certa dor de consciência. Falou, quando eu ganhei a palma de ouro, quando eu ganhei o prêmio em Cannes eu fui embora, deixei minha mãe, estava num período difícil. Em que que isso te transformou, ganhar o prêmio de melhor atriz em Cannes? É, olha, eu estava tão infeliz. Eu lembro que eu saí de uma gravação, fui para casa do meu irmão, falei... Você deve ter decorado um calhamaço para fazer aquele filme do Jambor, né? Você não parava de falar, era uma coisa... Não parava de falar, mas foi muito bom. Para confessar, eu te amo, Cris. Não, mas já tinha feito. Eu, quando eu ganhei, eu lembro que eu estava muito infeliz, assim, com o processo da TV. Eu também dei azar, eu peguei uma novela muito ruim, mas... E eu estava na casa do meu irmão falando, cara, eu vou abrir um restaurante, vou fazer qualquer coisa. Aí a minha mãe ligou e falou, você ganhou em Cannes. Aí eu fiz... Parecia que no dia seguinte eu ia ter contratos internacionais, parecia que a partir da Cinderela, né? A partir daquele dia. E aí eu vi que não, por quê? Porque o filme não foi lançado lá fora, não foi vendido. É falado em português. É falado em português. Então, na verdade, eu tinha um prêmio que eu tenho até hoje. Até hoje, mas eu vi que eu ainda ia ter que andar para burro, aprender inglês, aprender francês, trabalhar, fazer teatro. Antes de usufruir o que isso possa me dar, poderia me dar, eu ainda ia ter que andar muito. E aconteceu uma coisa engraçada. Eu fechei um contrato com o Sempre Livre para vender o absorvente higiênico. E era um contrato que me deixou dois anos com um salário muito bom. em que eu tinha viagens para fora. Eu chegava no Brasil e ia para fora. Eu chegava no Brasil. Então, eu passei dois anos sem produzir. Eu filmei mais filmes que não me... Então, eu passei dois anos indo ao mundo. E eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? O que está acontecendo? E eu lembro que o Orlando foi quando eu voltei e eu falei, eu estou de saco cheio de contratos de um milhão de dólares de filmes que nunca existem. Eu preciso sentar e ensaiar. Mas você teve algum contrato de um milhão de dólares? Não, não, são os filmes que sempre está faltando um milhão de dólares para filmar. Dessa época, o filme de Portugal, judeu? Eu fiz judeu, aí fiquei lá e fiz um filme do José Fonseca e Costa, voltei e fiz o Quarupi. Mas nenhum desses filmes eu trabalhei realmente em equipe, com ideia. Eram filmes que o meu nome estava lá, eu fazia, mas tanto fazia ser eu como outra pessoa. O de Portugal teve alguns incidentes? O judeu é igual o Sexta-feira 13, porque ele não acabou. Então toda hora alguém me liga e diz assim, Jason vive, o judeu vai voltar. Aí parece que é o Sexta-feira 13, assim, subindo da coisa. Essa semana eu ouvia, o judeu vai voltar. Eu falei, tá, Jason vive. Como é a história de um filme que você fez que não chegou a ser exibido? Beijo, dois, três, quatro, oito, barra, seteiro? O beijo nunca, então, o beijo é um desses, assim, que eu fiz... É, que nunca foi exibido. Porque ele não chegou numa conclusão da montagem que ele queria dar, não é isso? Eu nunca vi esse filme montado. Eu vi esse filme engramado. Pois é, eu não pude engramado. Então, o que aconteceu, na verdade, foi um afastamento do cinema, ao fim. Porque eu tinha um contrato que me segurava. E eu comecei a ser chamada para filmes que não dependiam de mim, na verdade. Então eu vi que eu tinha me esvaziado ali. Aí eu falei, tudo que eu quero é ensaiar, trabalhar. Aí a Bia veio, sem um puto no bolso, falou, ensaio é sexta-feira. Falei assim, é isso. Aí eu passei seis meses trabalhando sem ganhar dinheiro, mas ensaiando. E hoje me levou a estar fazendo essa peça, que eu vou viajar, provavelmente, o mundo. Agora eu fiz um filme no México, que não é um filme muito legal, mas me deu um agente na Inglaterra. Você me deu a sensação, quando você descreveu a Palma de Ouro, e esse período como um período em que você não viveu. Ah, não, eu vivi muito, mas eu não trabalhei. E como é que é essa relação? Então, eu vi que você foi casada com, pelo menos com o jornalista e o cineasta, não sei o próximo capítulo. O que eu queria saber é o seguinte, você já se casou com um ator? Não, nunca me casei com um ator. Com qual dos dois, com o cineasta ou com o jornalista, você se viu melhor? Quer dizer, qual te julgou menos? Eu tenho uma sensação de que você, no palco, você parece estar mais em casa do que na vida. É? Não. Você está em casa na minha vida? Ah, não sei qual me julgou, são pessoas tão diferentes. Depois tem o Tony também, que é cenógrafo. Tem outras pessoas, assim... Mas como é que você fica na aproximação mais com o teatro? Como assim? Se a pessoa faz mais, faz mais, está mais no metier teatro, isso te aproxima mais da vida? Te aproxima mais dessa ligação que você tem com o teatro? Olha, eu sou uma solitária, independe, assim. Eu... Independe. A minha profissão não tem... Eu não espero que um homem me apoie profissionalmente, assim. Até se eu namorar alguém que está ligado diretamente àquilo, eu não vou depender daquela pessoa. Espero não depender nunca. Assim... Nem para quando você chega arrasada e diz, meu Deus, meu bem, acho que hoje não foi, acho que o Geraldo me usou. O que eu faço? O que eu faço? Você não me espera nem um ombrinho? Ah, tem, mas quem está de fora é como perguntar se a minha mãe diz alguma coisa sobre os meus trabalhos. Quem está de fora não tem nada a ver com o processo que está rolando ali. Ele é resolvido ali, em cena, no palco. Ele não tem nada a ver com a realidade. Fernando, nós voltaremos, Cristina, em seguida, a esse assunto. Vamos fazer um rápido intervalo. O Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje a atriz Fernanda Torres. Até já. Tá já? Voltamos ao Roda Viva, que hoje está entrevistando a atriz Fernanda Torres. Ela está nervosa, inclusive, antes do intervalo, se os telespectadores ouviram, ela perguntou. Está chato? Está chato aí, gente? Mas eu vou ler para você uma série de perguntas ou questões dos telespectadores que denotam mais uma reação deles ao seu comportamento aqui essa noite, às suas respostas e à sua maneira de falar. Então, você só ouça, depois, no final, você até levanta um pouco a bola para você com a última pergunta. O João Luiz Ferreira, aqui de São Paulo, ele pergunta, você fala da moral e dos bons costumes como se fosse algo ultrapassado. É isso que a peça quer transmitir? É Ilhan Gomes, aqui de São Paulo. Você tem uma maneira de se portar como porra louca. É uma maneira de agredir e a quem? Alba Prado, de São Paulo. É necessário ser uma pessoa, aspas, de grandes ideias para se masturbar em público? Irene de Souza. Estão acabando comigo, né? Irene de Souza e de Caieiras. Que está horrível, né? Irene de Souza e de Caieiras. Essa mancha roxa que você tem no braço é devido à peça? Paulo Cabral, do Jabaquara. Percebi que você está com o braço sem depilar. Não é estranho isso nos dias de hoje? Mandaram. Lívia Simões, do Jardins. Você é tão bonita, por que você não depila os braços? E Roberto Matoso, de São Zon da Boa Vista. Agora, levantando a bola para você. A nossa educação é fundamentalmente baseada no medo e você não tem medo de nada. É muito corajosa e voluntariosa. Como você perdeu o medo? Bom, primeiro, eu não depilo o braço porque mandaram na peça, eu não depilar o braço. Eu sou muito limpinho, eu tomo banho todo dia, eu lavo a minha calcinha. E eu não depilo porque o Jardins falou que não queria. E não ficava bem assim na peça, é tão violenta uma mulherzinha com o bracinho raspado. Por isso que eu não raspo, ouviu? E eu não falo moral e bons. Eu sou muito bem comportado. O que eu falo é moral e bons costumes em cena. Que em cena você não pode se comportar conforme a lei, senão você... E eu sou uma porra louca, vocês acham que eu me comporto como uma porra louca? A minha mãe me falou isso. Ela disse assim, Nanda, não fala tanto palavrão que fica parecendo que você está querendo ser moderna. Eu falei, mãe, mas palavrão para mim é quase um ponto e vírgula. Ela falou, mas pega mal. E o medo? Medo de? Como você perdeu? O telespectador acha que você perdeu medo, você não tem medo de nada. E a nossa educação é fundamentalmente baseada no medo. Como é que você perdeu medo? O que você fez para perder o medo? Se é que você perdeu essa impressão do telespectador? Ah, eu tenho medo de tanta coisa. Aqui eu não tenho muito medo não, assim. Essa aguição oral não me dá medo não. Mas um monte de medo. Um monte de medo de... Barato? Não, eu levei anos para dormir com luz apagada. Mas tenho medo, sim. Tereza Cristina, por favor. Um pouco das confissões sentimentais. Uma vez você declarou assim, que o seu homem ideal não devia ser nem muito musculoso, nem muito magro, devia ter uma testa larga. E uma coisa que eu não entendi, que ele devia ser paulista. Mas eu já mudei muito. Ah, é? Como é que é agora? Paulista foi uma decepção? Não, não. É que eu adorava São Paulo. Atualmente São Paulo era meio uma diferença, assim. E sair do Rio e ir para São Paulo era uma... Era uma... Eu também fiquei intrigada que paulista responde a que requisito. É que eu gostava muito dos paulistas, eles tinham um mundo... Eles eram férios? Não, não. Eles são mais cultos, assim, às vezes, do que os cariocas. Mas isso é de outra fase da minha vida, assim, que São Paulo era algo mais diferente. Aí eu namorei uns paulistas, atualmente São Paulo é minha casa. Qual é atual agora? Hã? Qual é o perfil atual? Não tem perfil, não tem. Eu acho que eu estou mais velha, assim, eu acho que é mais um homem, assim. Acho que eu provavelmente devo namorar mais um homem. Fernando, eu queria pegar carona numa das perguntas dos leitores, dos telespectadores. É bom. É o vício da profissão. Mas o telespectador perguntou sobre uma mancha roxa no teu braço e no intervalo a gente estava falando sobre isso. De perto dá para ver algumas coisas nos teus joelhos também? Tudo isso é da peça? Tudo isso é da peça. Não é nada mais do que da peça. E essa peça é melhor que o Orlando. O Orlando, aquela chuva de terra... Eu já vi o geral ali de você na televisão. As pernas. O Orlando, eu tive... Eu tive gripes em São Paulo seguidas, assim. Eu tive inflamações no ouvido por causa da terra. O meu cabelo virou black power de tanta terra que tinha. Essa é melhor, assim, mas se ela é tão violenta, é um telequete. Você tem adicional de insalubridade? A Johnson viria para desampar, né? E eu tenho um negócio que chama melancolia, que é uma... Quando eu fico muito nervosa, eu tenho mancha roxa. Mas essa aqui não são, não. E eu fico roxa à toa, assim. Qualquer batida, eu fico roxa. E essa peça... Sem nenhuma analogia. O presente também. Exatamente. E essa peça ficou ajoelhada, a maior parte da peça. E é uma lona que queima o meu joelho. Atualmente, eu ponho uma faixa aqui. Porque quando eu vim para esse teatro maior, sangrava, assim. Ficou realmente machucado. Isso aqui tudo é da peça. Mas é legal o teatro, porque é trabalho braçal. E o trabalhador braçal... O trabalho braçal é uma coisa que enobrece o homem, né? Guzic, por favor. Fernanda, eu queria perguntar uma coisa sobre a relação da mídia com ator. Certos atores ficam muito mais expostos que outros. Mas, de qualquer maneira, é uma relação estranha. É uma relação que o Louis Mali, acho que sintetizou ela de uma forma muito cruel, mas muito legal naquele filme Vida Privada, com a Brigitte Bardot. É terrível o filme. No fim do filme, a mídia praticamente mata a Brigitte Bardot. Ela sobe no muro de uma casa, em uma cidade medieval italiana, para ver um espetáculo que o marido dela, o Marcelo Mastroieren, está fazendo na praça da cidadezinha. E ela acaba sendo ofuscada pelos flashes de fotógrafos que estão fotografando ela, e ela acaba escorregando, cai e morre. A mídia pode matar? A mídia tem essa relação invasiva? Como é que você se sente em relação a isso? Você sabe que em São Paulo é uma diferença fundamental para o Rio. O Rio, como a minha mãe diz, o Nordeste começa ali. Então, é verdade. Então, há uma certa... O Carioca é mais blasé com relação ao que o outro faz. Há uma liberdade pessoal maior. Quando eu chego em São Paulo, eu fico muito impressionada com a mídia, com a importância do que você está fazendo, a coisa da masturbação em São Paulo. São Paulo é muito violenta, do Agradecer Nua no Orlando era muito violenta. É uma cidade mais... Não tem praia, né? É mais moralista, é muito mais moralista que o Rio. Então, em São Paulo, às vezes me assusta, assim, porque, às vezes, eu sinto-se com o Gerardo muito engraçado. Ele é muito diferente da figura pública dele, da figura pessoal dele. E, às vezes, eu vejo os jornalistas se recusarem a ouvir como ele é. Eles preferem a figura agressiva e polêmica do Gerardo. E aí, a entrevista acaba virando polêmica e agressiva, às vezes, por um posicionamento de quem está perguntando. Como isso? A masturbação, às vezes, você explica e explica que é teatro, que não é real, que não é real, mas a pessoa vai até o fim de que aquilo ali é algo, talvez, condenável, não sei, ou talvez chocante. Então, em São Paulo, às vezes, a mídia cansa. O moralismo da mídia, às vezes, cansa em São Paulo. Mas também é triste o Rio, essa coisa blaseia, porque, às vezes, você faz um trabalho e tanto faz você ter feito ou não. E, quando você vem a São Paulo, ele vira, ele é destrinchado. Então, a mídia, ela é necessária. Às vezes, com a mídia, você discute o seu trabalho. Às vezes, dando entrevista, você vai organizando as suas ideias. É quase como uma análise do seu trabalho. Você precisa da mídia, às vezes. Você acha que a mídia trata bem você? Eu acho que eu tenho, às vezes... E você, às vezes, não desconfia que pode estar sendo bem tratada porque é filha da Fernanda Montenegro? Não, eu acho que, às vezes, eu tenho uma certa figurinha sweetheart, assim, na mídia, por ser filha da mamãe, sabe? Eu sou tratada, às vezes, com menos humor do que eu tenho, com mais... Eu sou uma figura mais careta, assim, na mídia do que eu sou na vida. É o que eu sinto, às vezes. O que você acha engraçado? A vida. De uma maneira geral, eu acho tudo muito engraçado. Sergi, por favor. Desculpe. Sergi, depois. O Fernando, eu queria meio seguir o que o Alberto estava falando, passando da mídia para uma imagem que ou as atrizes tentam se impor, ou a mídia tenta impor às atrizes. As pessoas estão meio perplexas com algumas atitudes verbais, alguns posicionamentos físicos. Elas estão... É tão chocante, assim? Não, né? Não. Mas, de qualquer maneira... Eu pareço uma porra louca? Eu, sinceramente, não. Não, né? Você fica insegura com esse tipo de coisa? Eu fico meio chocada, assim, do cara achar que eu sou uma porra louca. Eu fico pensando se eu estou fazendo um gênero aqui. Me incomoda, entendeu? Eu não estou fazendo um gênero, eu sou assim. Então, é meio chocante, porque parece que eu estou querendo ser agressivo, às vezes. Eu não sou, é a minha forma de ser. Eu já acho até o contrário. E também é ruim quando acham, ah, você é tão bonitinha, você é tão queridinha. Também é uma coisa que você fala, ah, meu amor... Então, mas isso você não acha que tem. Você falou mesmo, assim, da postura que a televisão tem em relação aos atores. E os atores também, vice-versa, começam a se moldar frente a uma coisa mais limpa, mais clean. Uma coisa de nunca se envolver com um tipo de teatro mais agressivo, mais visceral ou mais metafórico. Você acha que existe uma cobrança não só da mídia, das pessoas, da sociedade em geral, para que as pessoas que elas veem na televisão enquanto representativas de seus desejos nas novelas, sejam como as novelas retratam? Ou seja, uma pessoa que não fala palavrão, uma pessoa que se vista tranquilamente, ou que não se depilhe todo dia, e que não se masturbe, assim, porque parece que a masturbação... Parece que ninguém faz, né? Todo mundo faz, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre o papel que as atrizes têm que ter frente à sociedade. E, por outro lado, eu queria falar uma coisa, usando a expressão do Aymar, uma coisa do ofício. Você acha que é uma profissão legal, em termos, assim, de poder sobreviver, de viver legal? E ainda, desculpe, estou meio embaralhando assim, porque também é uma oportunidade, tem tanta gente... Estava me ouvindo uma questão, que estavam perguntando sobre a sua vida privada, como é que é o homem da sua vida, e parece que tudo tem que girar em torno de você, não é? Quer dizer, parece que o homem seu não pode ter o carinho seu, parece que você é que vai ser... Vou ter o carinho dele. E isso também, quer dizer, a mídia também, ela privilegia muito a pessoa em termos de achar que só ela é que existe. A sua vida privada vai para os cafundones. É, e que a sua vida privada vive em função da sua vida profissional. E são coisas diferentes, assim, você é um carente, você é um apaixonado ou não, como qualquer um na sua vida pessoal, né? Então, peraí, agora, as perguntas... Você vai querer que eu lembre de tudo que ele perguntou para você agora. Eu não sei, olha, a coisa do sobreviver, você pode escolher sobreviver. Tem formas e formas, assim, eu prefiro uma vida mais arriscada, assim, eu prefiro não ter um salário... A vez que eu tive salário, que foi a vez com o Sempre Livre, eu vi que eu produzi muito menos. Eu acho que ator lida com o risco, eu acho que você viver com o risco faz com que você trabalhe em coisas melhores. Então, um contrato longo me angustia, porque eu acho que eu estou sendo paga para ficar parada na vida. Então, eu passo muito bem, eu vivo numa casa maravilhosa, eu construí uma casa... Você guardou dinheiro para construir essa casa? Como é a sua relação com o dinheiro? Eu sou super... eu adoro dinheiro, eu fico muito angustiada quando eu não tenho dinheiro. Você é verdade que você é pão dura? É pão dura nesse sentido, eu gosto muito de gastar, mas se eu não tenho guardado, eu tenho medo, porque se eu não tenho dinheiro guardado... Você aplica o seu dinheiro? Atualmente, eu nem estou com tanto dinheiro para aplicar. Mas você não vai ficar com o chão? Não, eu apliquei na minha casa, eu tenho algum dinheiro guardado, uma pequena... uma reserva que me deixa dizer não a trabalhos que eu não queira. Então, a minha relação com o dinheiro é essa, é... eu gosto de ter para fazer o que eu quero, eu não tenho uma vida suntuosa, mas eu gosto de viajar todo ano, se possível. Que eu acho que tem que ir lá para fora, assim, tem que ir e voltar. O Brasil é muito longe do mundo, então tem que ir lá fora, voltar, tem que se quebrar essa barreira atlântica que o Brasil tem. O Brasil tem com o mundo. Eu quero viver bem, eu quero poder voltar para uma casa que não seja deprimente, porque senão o Brasil fica muito deprimente, né? Você voltar para um quarto-sala é terrível. Então, eu tenho uma vida muito, muito legal. Eu tenho uma casa muito bonita, assim, que eu construí, que deu para construir com a granada comercial, novela, com filmes. E hoje eu me orgulho de não depender de nenhum contrato, de viver do que eu... do que se apresenta e de poder escolher o que eu faço. De viver no risco, entendeu? Acho que o ator tem que viver no risco, senão ele se acomoda mesmo, fica chato. Fernanda, você não é candidato, então essa pergunta não vai incomodá-la muito. Você não acredita em Deus? Eu acredito naquele Deus antes de Cristo, assim, num Deus enigmático, num Deus metafórico, que dialoga com você na vida, quase faz mal a você. O Deus do José e seus irmãos, assim, que pega o José e joga no fundo do poço. Embora o José saiba que ele é o escolhido, ele vai para o fundo do poço porque ele vai sair melhor dali. Então eu acredito num Deus hebraico, sei lá, um Deus que dialoga com a gente. Ele dialoga com a cobra. Não, dialoga, dialoga no sentido, ah, você acha que você é o escolhido, então vai para o fundo do poço agora. Aí depois ele dá subsídios para você sair do poço muito melhor do que quando você caiu lá dentro. Não, porque o José quando cai no poço... Ele purga, você vai purgando até ficar melhor. Não, o José quando cai no poço, ele é um imbecil, ele é... Então vai purificando até. Não, não, ele é um ingênuo, ele acha que ele é um escolhido porque ele é lindo e maravilhoso. Ele cai no poço e ele aprimora a... Você tem uma ideia de Fênix? Você sempre... Eu acho que sim, acho que a ideia de Deus é uma ideia de Fênix, de te matar. Você falou que acredita num Deus que dialoga com você. Você já dialogou com Deus? Você sente isso? Acho que eu vivo dialogando com Deus, eu vivo falando o que você quer de mim, o que você quer de mim. E o que ele responde? Aí ele responde assim, vai por ali. É isso, por exemplo, como fazer uma novela como a Selva de Pedra, que era uma novela muito ruim. Ele fala, vai lá e bate no poço. É, a Selva de Pedra foi um fundo do poço para mim. Mas ele vai me dar um prêmio em Cannes e fala assim, não, você tem fortuna, mas você está falando mal dela. Bendiga a sua fortuna. É um Deus que diz, bendiga o que você tem, fale bem da sua herança. É um Deus do bem dizer, entendeu? Não maldiga a tua herança. Quase isso. Que trabalho você tem em vista? O que você está articulando para breve? Olha, eu tenho... E uma outra coisa, tem alguma personagem que te fascina? Tem alguma personagem de teatro, de literatura que você adoraria viver? Não tenho muito, sabia? Eu adoro literatura, assim. Toda vez que eu leio um livro, acho que é possível fazer aquilo. Mas é estranho. A minha mãe me deu José e seus irmãos para ler como o livro definitivo na vida dela. Quando eu li, eu falei, cara, isso dava para fazer com a minha mãe. Minha mãe fazia papel de Deus e eu fazia papel do José. E essa peça do Gerald é isso. De certa forma, é isso. Então, é estranho. Você vê como Deus escreve, assim. A minha mãe me dá aquilo. Deus escreve, entendeu? Você ouve coisas que... É só saber ouvir. Isso é uma coisa até psicanalítica mesmo. Tem que aprender a ouvir e a dizer. E nisso vem Deus. E os meus projetos... E teus projetos, o que você está articulando? Fora a peça que tem uma temporada lá fora, uma temporada aqui... Tem uma carreira longa ainda. Lá fora onde? Ah, tem em Nova York, tem uma temporada nos Estados Unidos e na Europa se armando. E fora isso, eu vou começar a filmar com o André Klotzel, que foi um dos caras... Capitalismo selvagem? É, eu tenho um orgulho disso, porque o André foi o cara que eu mais trabalhei em equipe em cinema. E eu acho que é o melhor diretor que a gente criou, assim, nessa loucura toda. Ele é um cara com visão antropológica do Brasil. Ele tem uma visão além de um pequeno filme ou não. Ele tem um entendimento do Brasil. E esse filme, eu vi ele começar a elaborar no Japão com ele, porque a gente tinha levado uma arvada para o Japão. Então, é um filme que eu estou desde o início. Eu estou trabalhando na ideia dele. Tenho uma intimidade com esse filme enorme. Vou começar a filmar. Antes de passar ao Aymar, eu tenho uma pergunta para você. Lembrar ao Paulo Bruno de Campinas, que a Fernanda já falou sobre a questão de Deus. Ao Antônio Carlos Macuso, aqui de São Paulo, sobre o nome artístico. Vinícius Lamartini, do Ipiranga, sobre a peça. José Francisco de Campinas. Ele só telefonou para dizer que o programa não está chato. E o Vicente Damasceno, aqui do centro, você falou que precisava aprender inglês para trabalhar no exterior. Ele disse que é professor de inglês. Se você quiser, ele dá aula. Ele dá aula de línguas. Eu vou ser obrigado a fazer uma revista amiga rápida com você. Semana passada, uma entrevista do Gerald, onde ele dizia, eu deixava nas entrelinhas, claro, que namorar com as atrizes dele fazia parte do processo de trabalho. Queria saber como é que foi... O processo de trabalho. O processo de trabalho. Segunda pergunta. Mas só em relação a ela ou a mãe dela? Não, a tudo que ela tenha participado. Não sei até que ponto foi o ensaio. Para trás, outra coisa que você deixou lá atrás foi o seguinte, é uma ponta dele. Que tua mãe teve um casamento só, sólido e que segue até hoje. Você, aos 25, está com 28, agora já teve três ou quatro. Você teve uma relação entre uma coisa e outra? Entre o quê? O fato de você ter uma vida, quatro casamentos, rapidamente, tem a ver com o fato dela ter sido muito bom? Não, eu acho que é por causa da vida mesmo. Hoje em dia, as pessoas se conhecem e se gastam mais rápido. Eu acho que há uma relação entre homem e uma mulher utilitária. Você não fantasia a possibilidade de ter um casamento? Não, eu nem sei se eu já tive um casamento, na verdade. Eu acho que eu morei mais com todo mundo, dividi uma casa e trocamos, tivemos casamentos. Mas talvez eu ainda não tenha tido o meu homem, entendeu? Talvez tenha alguns homens que realmente são seus homens, entendeu? Então talvez eu ainda esteja para ter. Eu não sei. Eles foram meus casamentos lá. Hoje eu olho e foram mais relações da época, mesmo que eu tenha morado com. Então eu acho que talvez eu ainda esteja para casar, entendeu? Sou uma moça casadora. Mas eu sou uma moça casadora. Minha mãe me criou assim. Está vendo? O processo de trabalho do Gerald. Gerald, foi engraçado, às vezes é terrível isso com o Gerald, porque outro dia eu vi uma entrevista que tinha uma fotografia da Bete e da Julinha e parece que elas não optaram por ele. Parece que ele é um garanhão, um vampiro de mulheres. Isso é mentira. É uma troca, elas também vampirizam. Eu acho que há um vampirismo na relação amorosa. Enquanto alguém tiver algo para te dar, você vai estar com ele e o outro vai estar com você. O dia que você não tiver mais o que dar, um dos dois vai embora mesmo. Então é utilitário. O amor é utilitário sim. É para crescer. Então, às vezes eu acho... O Gerald comentou isso comigo. Ele falou como é machista o Brasil, às vezes. Como é terrível que tratem, que ponham a fotografia das duas, quase como se eu tivesse usado aquelas duas mulheres e nos usamos mutuamente a todos. É machista isso, achar que a mulher também não usou aquele cara, entendeu? Fernanda, mas eu acho que você não respondeu. Ele não usou, mas... Olha, eu não namorei o Gerald em ensaio, nada, e foi muito bom isso. A tua resposta, amiga, é isso. Eu não namorei, foi muito bom, porque limpou, havia uma calma no ensaio. Eu tinha acabado de conhecer, sabe, era estranho começar a namorar. Eu brincava com ele, falava, não, namora a minha mãe, que é muito mais original. Fernanda, a Ângela de Guimão, de Mariporã, telefonou e pede para você contar uma história. Ela disse que veio ler uma entrevista sua, onde você falava de uma camiseta, onde estava escrito, eu entendi uma peça de Gerald Thomas. Ela quer saber se essa camiseta existe, você usou, por que a camiseta... Não, isso foi a Bárbara Gantz, uma brincadeira maravilhosa, assim. Eu entendi uma peça do Gerald Thomas e podiam confeccionar, porque é uma piada muito boa, né? Fernanda, você acha que a sua vida profissional está definida? Fala assim, jogador de futebol vai até uma idade, para, modelo, vai até uma idade. Você tem aos 20, está com 25. Não, graças a Deus, uma profissão que eu vou poder estar trabalhando até os 90. Não, não, isso... Morta num caixão, ainda vai ter um papel para mim. Não, isso eu sei, mas eu estou achando assim, quer dizer, você já tem sua vida definida enquanto profissão. Não, de jeito nenhum. Olha que coisa engraçada. Hoje eu arrumei, agora eu tenho um agente na Inglaterra e eu estou armando um book de vídeo pela primeira vez na vida, transformando para tantos sistemas. Pela primeira vez eu tenho um filme em inglês. Pela primeira vez eu tenho... Que filme foi esse? É um filme que eu fiz no México com o Anthony Hopkins e a Norma Leandro. Não foi muito bom, mas me deu esse agente, que é o agente do Anthony Hopkins, que está tentando me bookar para alguns filmes e pela primeira vez, não é como Los Angeles... Você contracenou com eles? No Hopkins e com ele? Ah, foi muito legal e foi isso aí. Foi tão legal, eu sentei e a Norma falou, você faz teatro? Eu falei, faz, eu falei, então você... Eles reconheceram que eu era uma atriz, que eu não era uma deslumbrada. Foi muito bom. No inglês dá para isso? No inglês dá para isso. O cara, o... A gente elogiou muito no inglês. O espectador perdeu o emprego. O Zic tem uma pergunta, por favor. Eu queria te fazer uma pergunta. Então, só para acabar aqui. Então, acho que não está definido de jeito nenhum. Por exemplo, o Gerald fala, olha, indo lá para fora, eu acho que você vai ter chance... Ele hoje virava para mim e dizia assim, vamos mandar esse filme para o Almodovar, porque ele vai ter uma discussão com o Almodovar, não sei aonde, ele falou, ele vai gostar. Ele fala, vamos deixar na casa do Scorsese. Ele diz, imagina se está louco. Então, o Gerald é uma boa companhia nisso. Ele não vê o mundo como algo tão longe. Então, ainda tem muita coisa para ver. Mas como atriz, né? Senão, não vai virar e falar, olha, eu vou fazer... Ah, não, não. Atriz, como atriz. Fernandinha, eu queria te perguntar uma coisa sobre a nudez. Quando você estava fazendo Orlando, eu fiz uma matéria sobre atrizes e nudez. E você me deu uma resposta muito bonita quando a gente conversou. Você disse que quando você ficava nua no Orlando, a tua pele era o figurino. Quer dizer, você estava vestida com a tua pele. Então, isso era um figurino suficiente para você. E por isso você podia ter aquela nudez radiosa. Eu nunca vi ninguém nu tão bonito em cena quanto você. Era uma coisa absolutamente natural. Com aquela cara de que estava vestido. Natural. É, exatamente. Você continua achando isso, que quando a nudez tem sentido num trabalho, ela é efetivamente um figurino, ela é uma segunda pele. E outra coisa, você já fez algum trabalho, ou já te propuseram algum trabalho, onde você teve uma nudez que não era um figurino, onde você se sentiu exposta pela nudez? Acho que às vezes, eu não sei, eu não lembro direito, mas me incomoda às vezes em cinema que tem sempre a cena da trepada. Em filme brasileiro, sempre tem. É uma coisa quase burocrática. Em geral, de cueca, né? Você já viu? É, e também aquela cena que a minha mãe falou maravilhosa. Minha mãe falou assim, eu queria um dia, Nanda, ter assim uma relação igual de cinema, que mal toca, a mulher já está... É verdade, né? Porque é cena burocrática. Não sei, outro dia, os filmes do Custurica, ele filma sexo de um jeito que realmente você fica nervoso na cadeira. Em outras cenas, você fica apenas constrangido. Então, às vezes, me chateia isso. Mas, aliás, estando a Playboy aqui, é engraçado essa coisa do posar nua. Eu acho engraçado isso. Ali, eu não me sentiria bem. E eu não me sentiria bem, sabe por quê? Porque toda vez que propõe, ele se propõe como um trabalho extremamente artístico. Como algo de uma profunda beleza. E eu fico achando que eu tenho que entrar no jogo, eu tenho que fingir que eu sou ingênua, e ele tem que fingir que ele não está me propondo um negócio para vender uma revista, e que duas folhas antes vai ter a gostosa da Havaiana com peito desse tamanho, e que eu vou estar depois. Mas existe o Lula Cis? Então, uma das coisas que mais me incomoda, assim, na Playboy, é o jogo da sedução mentirosa. Eu lembro, a proposta comigo era rendível, era assim, quadros clássicos. A Mona Lisa, nua. Entendeu? Então, eu falo assim, não dá, cara. É melhor dizer assim, quanto você tem para me pagar? Toda puta tem um preço. Então, vamos a ele, entendeu? Do que, eu não acho que quem pôs aí é puto, de jeito nenhum, acha algumas matérias maravilhosas. Da Claudia Lisa, eu adorei, acho ela uma profissional maravilhosa. Mas, às vezes, eu vejo pessoas de uma ingenuidade incrível, posando assim, como se aquilo fosse um trabalho realmente artístico. E não é. É Playboy, pô. Mas, o que é o nu artístico? Existe o nu artístico? Ah, algumas fotos são nu artísticas. Não, diga assim, no Orlando, se as pessoas existem... Eu não sei se é artístico, o Orlando é quase uma boa piada, assim. Você acha que a peça acabou? Não, a peça não acabou. Eu via como isso era um truque cênico, quase. Mas, naquele caso, era o nu artístico? Também não, entende? Era um nu joke, que é legal. É o nu, é o nu... Ah, não acredito. Sabe, tinha ali algo encantador, entendeu? E era só isso. Às vezes, a Bia falava que era o ator, o nu, se mostrando em cena. Isso ela achava, mas eu juro que eu não achava. Mas a Bia gosta de priorizar, né? A Bia gosta muito de priorizar. Eu não achava isso, eu achava que era apenas uma joke. Fala um pouco dos diretores com quem você já trabalhou. Só um pouquinho. Em seguida, nós vamos dar pergunta. O Reinaldo pediu algum tempo aqui para fazer uma pergunta. Já voltamos aí. Bem, um pouco nessa linha que a gente está discutindo agora, dando days, etc. Você falou aqui há algum tempo, alguns minutos atrás, que você sentia aqui em São Paulo, a imprensa, com essa repercussão que teve a cena da masturbação, uma coisa muito moralista, né? Muito diferente do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu queria perguntar o seguinte. Teve aqui uma telespectadora que ligou e fez uma pergunta provocativa. Ela disse assim, será que precisa ser mesmo uma atriz de ideias para poder se masturbar no palco? Então, eu pergunto para você, quer dizer, é uma coisa só nossa, quer dizer, só da mídia, isso que você sente em relação ao Paulo? Não, eu acho que o moralismo é paulista, assim, de uma maneira geral. Por não ter praia, por ser uma cidade... Você acredita mesmo que você é pequenininha? É, mas eu acho que é uma cidade caipira, de certa maneira. É uma grande metrópole caipira. No bom sentido, eu fiz uma arvada, eu adoro os caipiras, assim. Mas é uma cidade mais moralista. A burguesia paulista não tem no Rio, porque no Rio a burguesa vai no carro dela suando, para na praia, e tem a rocinha inteira na praia com ela. E São Paulo é uma cidade de cinturões, de riqueza e de pobreza. Então, a burguesia aqui, ela é mais... Ela é diferente a organização aqui. É isso, assim, é mais chocante. Eu acho que a mídia aqui é um reflexo da sociedade daqui. Então, eu não acho que é a mídia, eu acho que é São Paulo. Mas eu gosto muito de lidar com isso em São Paulo. Roberto Guzique, por favor. Eu queria te perguntar, essa coisa dos diretores com quem você já trabalhou, fala um pouco deles, as diferenças de como eles te ensinaram, o que eles te ensinaram. Olha só, o Walter Lima... Você não fez escola de teatro, né? Eu fiz o tablado, mas não é muito uma escola, é mais um despertar, se você quer ou não aquilo. O Walter Lima, ele me salvou na vida, ele foi o primeiro cara... É verdade, ele me olhou e ele me trouxe para uma especialidade, fez um filme... Tem dois filmes que eu acho que sobrevivem até hoje, dos que eu fiz, é o Marvada e o Inocência. E eu olho o Inocência hoje e ele é tão alma do Brasil, assim... Ele é tão sobre o machismo brasileiro, sobre a caipirice brasileira, sobre a sociedade fechada que é o Brasil, sobre como se tratam as mulheres ainda hoje. Ele é um cara fenomenal, Walter, fenomenal. Então, eu tenho um profundo orgulho dele ter me tirado do limbo. Ele me tirou do limbo, ele me tirou de ser mais uma atriz de novela de sucesso, ou filha da Fernanda Montenegro, ou todos os terrores que poderiam ter em volta de mim. Ele falou, vem aqui, e me deu um presente que é o Inocência. Aí veio o André, que foi a minha equipe, assim... O André é o meu companheiro, eu viajei para o Japão, eu já dormi com o André em Ryokan, eu já... Assim, eu tenho um... É o meu companheiro, vejo isso hoje, a gente vai filmar, eu tenho uma relação de companhia, assim, com ele. O Eu Sei Que Vou Te Amar não sobra na tua lista? Não, porque eu acho que o Eu Sei Que Vou Te Amar é datado como filme, eu acho que o Tudo Bem não é, eu acho que o Toda Nudez não é, a Opinião Pública não é, mas eu acho o Decordo, Eu Sei Que Vou Te Amar, se ele fosse em Copacabana, ele sobreviveria, mas ele era uma casa rica de jet set com neons, e aquilo não sobrevive, eu acho. Você reviu ele, por retentimento? Eu revi agora, montando o meu book, eu vi os filmes que sobrevivem ao inocência. Que cenas do Eu Sei Que Vou Te Amar entraram no seu book? Entrou a cena da piscina, uma cena no final da piscina. E aí quem mais? O Jabor, maravilhoso por ele, assim, maravilhoso. O Jabor é Copacabana, ele é filho do Nelson Rodrigues, ele é aquele desespero de Copacabana. Então, sabe, o Jabor é maravilhoso, como ele é engraçado, assim, aquela loucura do Jabor, parece que eu tive algum contato com o Nelson Rodrigues na vida, assim, mas eu tive, mas real, assim. O Luí, eu não sei, eu não, eu não, não fica muito, assim, o que mais que tem? E de teatro? Aí, é que eu estou vindo. De teatro eu trabalhei com o Celso Lunes e, eu não sei, o Celso, ele é quase um professor para mim, ele é muito amigo dos meus pais, assim, eu li uma tese dele que foi muito influente para mim. A Bia foi a primeira pessoa que me fez fazer as pazes com o teatro, assim, eu acho ela, ela é, eu gosto da Bia, eu gosto muito dela, assim. Você estava meio de mal com o teatro quando você fez Orlando, né? Você estava longe fazendo muito tempo. Não, eu achava que eu não ia conseguir fazer, eu achava que era uma coisa que não fazia par de mim. E o trabalho com a Bia foi um trabalho de equipe, de novo, e que me resgatou com o amor ao teatro, assim. E o Dianado, eu estou adorando, assim, trabalhar com ele, inclusive porque eu tinha muito medo dele, eu não falava com o Dianado, ele não falava comigo. Eu via tudo o que ele fazia, mas eu achava que ele era uma pessoa inatingível, eu achava que ele era o que ele é em jornal. Ele é um grande tímido, né? É, talvez. E aí, não é verdade, ele é uma pessoa adorável, assim. Eu achava que ele não tinha humor, sabe, que ele era um cara voltado para ele. Ele não é, ele escuta muito, ele é uma grande surpresa, assim. E eu acho que ele tem muito a me ensinar pela vida, assim. Eu acho que a gente deve continuar a trabalhar. Fernanda, em relação às atrizes, quer dizer, você é da mesma geração, na década de 80, né? Da André Beltrão, da Débora Bloch, da... Da Débora Bloch, da... Pois é, como é que você... Você acha que tem uma característica comum das atrizes da década de 80? Embarcando nisso, você acha que o teatro brasileiro realmente é um matriarcado? As atrizes são sempre melhores que os homens? É incrível, não é? Impressionante. Não é impressionante? Isso é terrível, porque todo papel que tem, a gente já sabe a fila. É assim, bom, se a Débora não fizer, deve me chamar, ou se não me chamarem, deve chamar a Julinha, ou se a Julinha não quiser fazer, alguma de nós dois vai entrar, ou a Andréia, ou a Bete. Mas isso é assim em qualquer lugar do mundo. Mas é que os atores não são assim. Você conta nos dedos. A atriz tem sete boas opções para uma... Em qualquer faixa etária, dos 90 aos 2, com certeza. De 90 é uma loucura. Então, eu acho que aí o matriarcado se mantém, e eu acho que são todas muito espertas, assim. Eu acho... Nossa! Eu acho demais, assim, a Regina Cazel, que ela fez agora com o programa Legal, e o Luiz Fernando, eu acho genial. Eles fundaram um buraco para eles dentro da TV. A que você atribui a esse sucesso do matriarcado? Não sei, não sei, tradição, não sei. Ao fato de elas serem melhores mesmo, talvez? Não sei porque, ou talvez um país machista não seja de bom tom. Um grande ator para você, quem seria? Acho que o Procópio é um grande ator, o Buster Keaton é um grande ator, os... como é que é, os irmãos Marx todos são grandes atores. Mas dos vivos... Ai, nessas horas tudo foge a cabeça. Malão Brando. Ah, o Malo é... Não, brasileiro. Cara, o Malo não existe, né? Nós estamos falando do matriarcado brasileiro. É, do matriarcado brasileiro. Ah, o Lima, o Lima, tem coisas do Lima que são adoráveis. O Tarcísio, você não pode dizer que não é um maravilhoso ator, assim? Da tua faixa etária. Da minha faixa etária? Um pouquinho mais... Pedro Cardoso é um grande ator, Luiz Fernando Guimarães é um mara... Acho que o Luiz Fernando é o melhor ator que a gente tem. É o maior de nós todos, ele é maravilhoso. Fernanda, a Ivani Fernandes aqui de São Paulo pergunta se você já fez psicanálise. Eu faço psicanálise. Ainda com o Rubens Molina? Ainda com o Molina. Quantos anos já? Pois é, outro dia eu parei e falei, gente, eu estou há oito anos com o Molina. É inacreditável, assim. O que te levou a fazer psicanálise? Eu não sei o que me levou a fazer, mas o que me levou a ficar no Molina é porque ele não faz psicologismo, entendeu? Ele não está ali para resolver o meu pequeno problema com a minha mãe, com a minha profissão. Ele está ali para me passar um saber que é a psicanálise, uma relação com a vida que é a psicanálise. Que é algo que é para além da religião, é algo que mistura religião com hoje em dia, assim. Como toda essa coisa da linguagem, do dizer bem, do maldito, do bendito, do bem dizer sua herança, do matar a sua mãe e sobreviver com ela. O Molina, quer dizer, não sei se é o Molina, mas a minha relação com ele fez a psicanálise ser não um psicologismo imbecil, mas um saber. É quase um estudo sobre as relações humanas, assim. E você continua brigando contra os quilinhos a mais para ver ver gênero? Olha, melhorei muito. Fazer teatro melhora muito porque você malha. Eu entrei para a capoeira e o meu corpo mudou. Eu agora tenho até uma divisão na barriga, depois da capoeira. Estou aqui fazendo a minha cômoda. Não faz maquiagem. Vou ter as oito gavetas, se Deus quiser. Contra a maquiagem, maquiagem é coisa de perua. Não, eu não sou contra a maquiagem, não. Tem gente que fica bem maquiada. Eu fico horrorosa maquiada porque o dente fica grande, o olho salta, o nariz fica violento. E eu fico com uma cara de que eu sou uma múmia. Parece que eu sou... Não, cara, a sensação de que eu estou embalsamada, assim. E faz muito calor no Brasil. Eu não consigo usar maquiagem. Qual é o teu grande sonho hoje, Fernanda? Nossa, silêncio. Trabalhar no exterior? Aqui não tem um, né? Não, não. Quantos? Meu grande sonho é continuar a poder... Eu acho... Eu me sinto assim, sempre... Quando eu estou para cair no abismo, alguém me salva, assim. Eu tenho dado sorte, de alguma maneira, na vida. Então, é que a fortuna não me escape mais. O Cristiano Saler, aqui, de São Paulo, perguntou a melhor coisa que você recebeu do seu pai e de sua mãe. A melhor coisa que eu recebia? Ah, não sei a melhor coisa que eu recebia. Foi a vida. E a pior. É, acho que sim, né? E a pior. A pior coisa que eu recebia? Tem os efeitos que a gente recebe, assim. Ah, perdoei todos, viu? A Rosângela Grigolundi, Santo André, quer saber o que você acha das drogas, se você consome ou já consumiu? Olha, eu acho das drogas o seguinte. Eu acho que deveria liberar, porque acho que é hipócrita. Eu acho que não ser liberado induz ao uso, porque a coisa proibida induz ao uso, quase. Mas eu acho que eu sei que não interessa ninguém liberar, porque ninguém paga imposto não liberando. Tem muita gente ganhando dinheiro, então, na verdade, não interessa liberar. Mas eu acho cocaína horrível, assim. E eu acho triste como cocaína virou algo da sociedade no Brasil comum, assim. Desejável, né? Não, e se consome muito. E como é que você reage? Você certamente já se encontrou com pessoas que consomem, ou já estava num local que era consumido. Ah, muitos amigos, mas... Não é a sua reação em relação a... Não, nenhuma. Adoro os meus amigos, mas adoro eles quando eles não estão cheirados mais do que eles estão... Quando se há que alguém esteja. E eu acho, especialmente cocaína, porque eu acho triste que o Brasil esteja virando um corredor de tráfico. Eu acho triste que se consuma de uma maneira normal. Não sei, eu fui para a Europa agora e olhei e não se consome tão normalmente lá. E é melhor, assim, as pessoas são mais tranquilas. E sem moralismo, eu estou falando de sem moralismo mesmo. Fergin, dentro desses assuntos dos proibidos, assim, queria que você falasse um pouco sobre o aborto, assim, particularmente se engravidasse, o que que você faria? Hoje talvez eu teria, mas em outras épocas talvez eu abortasse, porque talvez não desse para ter. E... A sua posição sobre o aborto, qual é? Pois é, eu acho que você deveria liberar também. Eu acho que essas coisas, porque elas são feitas, entende? Então, é muito triste quando você faz na clandestinidade. É melhor fazer. Por exemplo, hoje se fuma menos. Porque como é liberado, se começou a criar uma campanha de que isso talvez não seja tão legal assim, você fumar. Então, é muito mais fácil até você educar, induzir a não fazer, do que você proibir achando que as pessoas não vão fazer. Então, eu acho que se você libera o aborto, talvez as pessoas façam quando necessário. Ninguém gosta de fazer aborto, não é uma coisa feliz, não é algo que a mulherada vai sair fazendo. Mas talvez seja mais fácil você induzir a não engravidar. Eu acho que tudo que é proibido é burro. Tem algum preconceito? Eu estou perguntando... Contra a crente. Contra a crente e contra a religião? Crente ingênuo, não, não. Crente na vida. Contra a gente que acredita no bem, no mal, na missão, na verdade, que a vida não é dialética, que a vida não é a contrária. Nossa, mas nesse modelo se enquadra todo mundo. Quase, muita gente. Então, você tem preconceito contra 95% da humanidade? Talvez, mas eu não vivo com 95% da humanidade. Eu escolho pessoas para viver. Mas não preconceito, após eu não poder falar. Mas eu tenho pena, assim, de quando um cara é tão crente na vida a esse ponto, entendeu? Eu acho que ele vai apanhar muito. É como acreditar em política, como acreditar em... E acreditar no teatro, não é ser crente? Mas eu não acredito de uma maneira crente. Eu acredito de uma maneira vital. Eu não acho que o teatro vai salvar a vida de ninguém. Então, eu não acredito de uma maneira crente. Quer dizer, você não acredita em absolutos, você acredita em relativos. É, exatamente. É isso que a minha mãe fala. Eu herdei isso dela. Ela tem ideias contraditórias convivendo junto na cabeça dela. Você está pensando exatamente, cada vez mais parecido com sua mãe, na vida e no teatro? Está com carga. Parece. Não, eu acho que eu tenho... Não, eu acho que eu tenho um comportamento diferente da minha mãe, na vida. Fernanda. Fernanda, você concorda alguma vez com alguém? Sempre. Aqui você disse muito não. Você costuma dizer, olha... Eu sou muito antipático. Só para ela estar preocupada com isso, Cristina. Acabou de telefonar aqui o Reginaldo Anselmo, aqui de São Paulo, um telespectador, para parabenizá-la, dizendo, gosto muito de você e acabei de constatar que a minha mulher é muito parecida com você. Ah, Reginaldo. Por favor, uma última pergunta. O nosso tempo está se esgotando. Eu queria que você fosse mais objetivo. Então, quer dizer, a vida o que é para você? Você acredita o que em relação à vida? Se você não gosta dos crentes, como lembrou o But, 95% das pessoas têm mais ou menos esse perfil. A vida é o que para você? Eu não sei. Definições é meio terrível, né? Mas, aí eu concordo até lá com a peça da gente. A vida é um jogo, assim. Aprenda a jogar. Você acha que tem aprendido? Acho que eu apanho muito, mas eu tento. Assim, tenho melhorado. E como é que você acha que vai terminar esse jogo? Você vai passar a vida inteira jogando e aí... Ah, certamente eu vou morrer, né? Você acha que a pessoa pode passar sem jogar? Quer dizer, a pessoa pode passar 200 anos sem ver teatro, sem... Eu não sei. Eu acho que várias vezes na vida, eu... Sem ver teatro... É, porque você falou que acredita no teatro de uma maneira vital, mas não acha que é uma coisa dissoluta. Então, eu pergunto para você, você acha que as pessoas poderiam tranquilamente não ver suas peças, ou não ver peça nenhuma, passar uma vida inteira sem ir a teatro, sem ler um livro, sem ler uma exposição? Como é que a gente está não ser crente? Mas elas teriam que fazer outras coisas na vida que suplantassem isso. Para mim, ler um livro foi fundamental. Os livros que eu li foram maravilhosos para mim. Então, eu acho que se uma pessoa tem fome, alimente-se, entendeu? E alimente-se bem. Para mim, teatro alimento, cinema alimento, televisão, livros, tudo isso para mim alimento. As pessoas estão muito pessimistas. Você está otimista ou não? Eu sou muito otimista, embora eu seja muito pessimista. Fernanda, agradecemos a sua presença essa noite aqui no Roda Viva, os nossos companheiros jornalistas também, aos telespectadores. Lembrando que as perguntas que não puderam ser feitas ao vivo serão entregues após o programa a Fernanda Torres. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Até lá e uma boa noite a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri